Olá, gamers! Tranquilo, eu sou o Joe. Estamos aqui de volta com o nosso Red Dead Redemption aqui, galera. Opa, o compartilhamento de salvamento automático eu já contei em salvamento. O que é isso? Por favor? Não. O compartilhamento de salvamento automático, beleza. Eu não quero saber disso, mas deixa eu dar uma abridinha no mapa. Eu apertei errado aqui, deixa eu colocar o meu Arthur meio longe de mim, porque o Arthur Morgan tem que ficar longe de mim, né? Não tanto, pelo amor de Deus, Arthur. Arthur, a gente tem o L.S. O Strauss precisa falar com você. Você precisa tentar obter informações. Não queira, vou ver. Ou se é preciso falar com você. Vamos ver esse cara aqui, vai. Dá para medir a pé lá? Irmão. Onde é meu cavalo, irmão? Onde é meu cavalo, irmão? Preciso do meu cavalo. Olha esse paraíso. Meu Deus do céu. O paraíso que é o Red Dead vizinho, né, mano? Onde está meu cavalo? É meu cavalo. É meu cavalo. É meu cavalo não seguirem caso você esteja no acampamento. Ei, Arthur! Ei, cara. Eu vou falar com você mesmo, vai mano, eu já estou aqui com você, vai. Vou falar com o carinha aqui mesmo, vai. Nós já está aqui galera, vamos falar com o carinha aqui mesmo então. Você quer ir procurar? O que você está procurando? Um elefante? Eu desejo. Não. Eu vi um grande bairro, um dos maiores que eu nunca vi. Eu acho que cerca de 1,000 lb. Meu Deus, mas você precisa que eu venha com você. Claro, vamos lá. Onde estamos indo exatamente? Um perto da Dakota River. Pode tomar um dia ou dois. Eu poderia fazer com um descanso desse lugar. Me, também. Há um pouco de tempo. Você precisa alguma coisa? Não acho que não, eu tenho tudo que eu tenho. Vamos lá. Então, você ainda não mudou a Bodecia? Não, eu meiaia. Você é bastante forte. Você é muito forte. Isso é tudo bem. Não tem nada para ver. Eu meiai de mim para o arroz. Eu meiai de descanso desse carinha para o tempo. Um peruco. Um peruco. O que você está procurando? Um peruco. Um peruco. Um peruco. Um peruco. Um peruco. Um peruco. Então, você sabe como é. Eu meia. Vamos lá. Vamos lá em fazer de valentina. É um caminho. Você está indo. Uh, uma por uma boa. Decento. Pode ser um peruco. Coloque seu sábado e vamos lá. Vamos lá, cara. Bem, eu meio que gosto desse cavalo. Não há nada errado com dois cavos. E os stables sempre têm os melhores. Ah, eu acho que você está certo. Vamos pegar isso, meu irmão. Isso vai ser divertido, eu acho. Eu acho que é um anjo, se eu estiver perto dele. Se eu estiver perto dele. Você está olhando para os olhos. Oh, não se preocupe com esse criatura magnífico. Ok, veja se você puder pegar seu lago por aqui. É... Monte no seu cavalo. Ok, vamos para a cidade. Sem barfim. Desculpa, você foi muito amigo para mim. O tamanho do saco desse maluco, mano. Vamos seguir o... Vamos seguir o... ... ... ... ... ... I remember now, just about, huh, that turned into a long day, yes, remember, went crazy, threatened to kill the whole town, I remember, well, passed out so cold we left him there, came back in the next day and he woke up, started right back drinking again, uh, I miss those boys, Jenny too, she had some spot, that girl, I remember now, I'm right there with them, she's magnificent, my God, we're so magnificent, Arthur and Martha, or Bill and Phil, Tell me, right that you're right, I've got luck that died with them too. Nonsense, all right, guys, your name is for sure, I'll be honest with you later. Eu espero. Você ainda encontrou um jeito de desligar essas barras de cornwall? Não ainda. Precisa ser feito certo. Eu tenho um par de leis que estou procurando. Não deixe aquele garoto melhor de você, Arthur. Ele está bem. Tudo bem? Sim, cara. Sim, ok, cara. Você está bem, cara. Estão bem, cara. Os estilos estão em frente. Rápido, porque eu sei que eles me cortaram. Ok. Eu tenho um par de leis. Passe-se um par de leis. Ok. Estou indo para a loja general. Comprar algumas coisas para lutar essa barra. Eu te encontro aqui em um pouco. Ei. Como posso te ajudar? Vem para o mercado para um novo carro? Um pouco forte e... rápido. Você está no lugar certo. Eu tenho algumas bonitas no momento. Sim. E o que é essa aqui? Estou procurando vender? Estou procurando? Você tem cartas? Não. Sem cartas. Claro. Isso vai afetar o que eu posso pagar. Mas... você está em frente. Eu tenho um cara... que está procurando um bom trabalho como esse por um tempo. Ele vai pagar um bom preço. Ou seja, eu posso sempre estabelecê-lo aqui para você. Sim. Olhe. Olhe. Deixe seu cavalo no estábulo. Você poderá retirá-lo mais tarde. Se vender o cavalo, você receberá o valor da venda. Hum... Deixar no estábulo. Tá bom. Compre um novo cavalo. Só dá para me comprar de 15 dólares aqui, né, mano? Meu... Meu cavalo. Uxi, mano. Meu cavalo vai chamar como? Putz. É... Putz. Tem um nome ali. Perigoso. Eu vou chamar perigoso. Meu cavalo, mano. Pronto. Esse é o perigoso. Informações. Ok, meu irmão. Você teve um acordo. E um bom nowo. Espero que... Bom, eu não vendi nada mais que bons animais. Você tem minhas palavras sobre isso. Ok, vamos ver... Sim, humm... Aqui estão os seus papéis. E para mim, um novo... pão-pão-pão-pão. Isso é muito bom. Agradeço. Tudo bem, você. Você tratou esse cara bem. Eu sei que ele vai olhar depois de você bem. Qualquer escolha. Quanto você pagou para essa coisa? Não é muito. Ok, bem... Com um bom cuidado, você deveria fazer algo disso. Tudo bem, cara. Tudo bem, vamos indo. Temos bastante um carro antes de nós. Precisa o caminho? O que é esse lago que estamos indo para? É chamado Ocray's Run. Lá nas montanhas de Cumberland Falls. Eu só espero que eu possa lembrar como chegar lá. Lá nas montanhas de Cumberland Falls. Eu queria saber o nome do meu cavalo, mano. Se for certo o nome que eu coloquei. E o que é o nome do Chasen? Então, como são as coisas com você e o John? Tudo bem. Não é sobre o tempo que você deixou ele ir agora? Foi um ano, José. Você? 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 Eu falo com ele muitas vezes. Ele sabe que ele fez errado. Ele só quer colocar ele atrás. Eu tenho certeza que ele faz. Eu posso. Ele está se torcendo e não se torcendo e não esforçando. Não é? E o que é isso? E aí, Trelawney. Você está deslizando com uma raizinha. Eu sei. Mas é o tempo. Já está durante um tempo agora. Ninguém mais teria sido bem-vindo tão fácil, depois de tão longo. E você sabe isso. Talvez. Mas por favor, não você deixe isso no teste. Ok, acho que precisamos ir até aqui. Corrupt, observação. Acorda lá, mano. Que legal. Muito bom, você é louco. Esse é o lago lá. Bom, nós conseguimos. Vamos lutar pelo outro lado. Eu realmente deveria ir para trás, para o Great Plains, para ver sobre Sean. São os cunhantes que têm eles? Então, Trelawney diz. Javier e Charles foram com eles para escopar eles. É muito perigoso ir para qualquer lugar em Blackwater. Claro, mas se ele está vivo, nós temos que tentar. Claro. Olha lá. Rábis. Talvez nós devemos encontrar um para comer. Claro. Vamos tentar pegar um. O que você quer? Você não quer usar algo muito poderoso em um pequeno animal como esse. Só arruinou a carne. A melhor coisa é um bolo ou um .22 calibre de armazenamento. Eu tinha 100 rábis antes, você sabe? Sim. E os obliterou com uma arma, se eu me lembro direito. Faça um coelho. Vamos lá, para baixo. Para rolar meu coelho. Batei a pulsa Tocar Isso, posso pegar outro, mano? Cadê os coelhos? Eu não posso mais. Ok, cara. Vou até você. Bom trabalho. Ok. Está tarde. Rek, nós devemos acampar aqui. Claro. Então, você tem um... ... Segura ele para o menu de armas. E... E aí? Vamos fazer uma fogueira para acampar. Ok, entendi. Ah, eu estou cansado. Então, coque esse coelho. Então, eles são deliciosos em um fogo aberto assim. Bom, bom. Não sou eu. Exibir tudo, feitos, cozinhar. Que legal, cara. Muito bom. Muito bom. Você quer algo disso? Não, eu... eu estou bem. Eu não gosto de comer muito tarde. Não. Ok. Depois de tudo, é isso. Que bom, mano. Que legal. Aumentando a vida ali, né, irmão É o que importa, né Enquanto o jogo tiver, falar pra mim cozinhar Essa jossa aí, né Vai cozinhar, irmão Ok, bem, bem Nós melhoramos ter um pouco de resta Eu quero dar uma primeira luz para encontrar esse monstro Ele deveria ser worth todo esse drama Mora Nanata Você pronta? Deixa eu um minuto Coffee? Claro Aqui você está Então, o que é o plano? Bem, vamos ver se nós podemos curá-los Mas vamos precisar de um minuto para tirar-los Os minuto como um minuto, obviamente Mas também tem uma espécie de sangue Muitos homens, os minuto, então, tiram da árvore Mas eu prefiro procurar no chão Mais perigoso Mas nós temos uma melhor chance de ter um bom shot E se ele botar, podemos começar logo Muitos homens? Ok, acho que eu tenho feito isso. Bom, pegue e vamos lá. Vamos sair do acampamento. Ok, vamos lá. Cadê meu cavalo? Vamos lá. Vamos lá. Aqui, irmão. Isso aí, perigoso. Quando eu vejo o nome do meu cavalo. Escovar o perigoso. Ah, moleque, porque o maluco é perigoso. Aí, garoto. É, ele é garoto. Menino, quer dizer. É. 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 Ok. É. 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 É difícil. Você sabe isso. Mas eu e Bessie conseguimos trabalhar. Por que? Você está pensando em sair? Eu? Não, claro que não. Não. Escute. Se os grandes planos do duches funcionarem, e nós conseguimos fazer o suficiente para ir para um lugar novo, realmente novo, talvez nós todos possamos ter um novo começo. De qualquer forma, para agora, vamos tentar procurar um peiro, não é? Vamos olhar pela água aqui, ver se ele já está pesando de novo, recentemente. Não vai estar de um urso, não, né? Você está zoando eu, né, mano? Olhe para as ruas, sangue, sangue, qualquer signo de ele. É. Você entrou em território animal. Lendário. Siga as pistas para rastreá-lo. Você pode encontrar animais lendários espalhados pelo mundo. Mano, eu não quero achar nada, não, mano. Ah, tem algumas marcas aqui, José. Mas eu não quero caçar, não. Vamos esperar que seja ele. Você pode saber qual caminho ele foi? Aqui. Onde está esse... 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 O que está lá? Espera um minuto. Tem algo na terra aqui. Há um minuto. Há um minuto. Há um minuto. Há um minuto por nosso amigo, eu acho. Vamos lá. Vamos ver se há algo mais. Ah. O que é isso, mano? Bem, o que você acha? Eu acho que nós dividimos em cada look. Ou seja, nós podemos colocar um bait aqui. Isso pode funcionar? O que você acha? O que você acha? Vamos colocar um bait aqui. Tudo bem por mim. Vamos deixar o bagulho lá. Os boulders lá atrás parece um bom lugar para isso. Olha o que nasceu das grandes. Agora, esperamos. Um milho de lbs, você acha? Mais ou menos. Um grande peixe no seu rosto. Ei, esse baita parece bem para você? Eu acho que sim. Você é o experto. Pronto com a sua arma? Eu estou bem. Você está bem? Você está bem? Você parece nervoso? Eu estou bem. Você parece nervoso. Eu estou bem. Que nervoso, cara? Pelo amor de Deus. Que nervoso, cara? Pelo amor de Deus. Que nervoso, cara? Pelo amor de Deus. Vamos olhar aquele baita. Claro. Vamos lá. Nós apenas dissemos, José. Eu sei, mas precisamos fazer isso de certo. O que você tem aqui? Você tem o seu pedaço? Oh. Oh. Oh my God. Dois. Você está bem, velho? Claro que eu estou bem. Não há nada. Não há nada. Obrigado, eu acho. Isso foi divertido. Você sabe, Arthur Morgan? Eu sou um pouco velho e batido para ser depois do jogo maior. Você pode ter isso. O que é? É um mapa. Um homem na barra me deu. Bem, eu peguei dele, mas isso é outra história. Ele disse que ele disse onde encontraram realmente grandes animais. Obrigado. É um prazer. Você salvou minha vida, Arthur. Eu acho que eu vou voltar para o campo para lutar minhas malas. Você está chegando ou você vai traçar esse monstera? Bem... Você está chegando, Arthur? Você está chegando, Arthur? Você está chegando com você. Vamos lá, então. Vamos ver se a Dutch nos dá alguma coisa sobre desaparecer. Assim. Eu não preciso de uma outra. Nós temos que estar lá fazendo dinheiro. Nós estamos apenas escutando uma linha. Ele não precisa saber que ele é um grande, furry. Ele não precisa saber que ele é um grande, um grande. Bem... Obrigado, Arthur. Eu vou te dar uma. Não se preocupe. Eu preciso ir para o Emerald Rancho. Eu vou olhar para algo. Eu vou olhar para algo. Eu vou olhar para algo. Eu vou olhar para o Marcos. Eu vou olhar para o Marcos. Para o Marcos, hook up no entorno... Eu vou olhar para o Marcos... O Marcos que está aqui é um desacolado. A Arcos. ... Eu Vou olhar para algo que está quieto. A Arcos... A Arcos. Arthur, eu preciso que eu me faça um favor. Não tem nada muito sério. Eu preciso que você ajudasse o Herr Strauss. Eu estou trabalhando muito, Dutch. Eu sei. E eu sei que o negócio de Strauss não é tão glamouroso, mas ele pede. Por favor, filho, para mim. Ok? Eu estou procurando, né? Beleza. Galera, a gente está ficando por aqui. Deixe seu like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho e dá notificações. E eu vou ficando por aqui, tá, galera? A gente continua. No próximo episódio vai ter série de gameplay de Red Dead Redemption 2. E é isso aí, galera. Ah, o que eu queria falar para vocês, galera, é que o canal agora vai ser sem Facecam por enquanto. E eu notar que o canal está crescendo, que vocês... Se vocês começarem a impedir muito a volta da Facecam, eu coloco e eu vou ter isso como uma meta no meu canal. A Facecam só vai voltar quando o canal começar a crescer bastante. Isso aí. Vou estar sério. O que eu vou passar para a caixa? O meu melhor é estar ocupada, senhora Cramshaw. Bem, nós todos precisamos comer, Sr. Morgan. Ah, eu vou ver o que eu posso fazer. Obrigada, moça. Eu vou caçar também para vocês, galera. Fui! Eeeeee